O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Pedro Salles, recebeu hoje o governador Ronaldo Caiado. Salles prestou contas das ações desenvolvidas pela agência em 2020 e também apresentou o plano de obras para 2021. Quem vai dar mais detalhes é Camila Teixeira. É com você, Camila. Uma boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, eu falo agora do auditório da Goi Infra, onde agora em pouco acabou essa prestação de contas do presidente da agência, Pedro Salles. Essa prestação de contas foi feita ao governador Ronaldo Caiado. E Pedro Salles, então, falou da retomada de obras aqui ao longo de 2020 ao governador, toda essa prestação de conta. A Goi Infra também colocou em operação 13 aeroportos. Agora são 18 aeródromos em funcionamento, em pleno funcionamento aqui em Goiás. E o Hospital Regional de Uruaçu também deve ser inaugurado já no início de 2021. Está prevista essa inauguração para fevereiro de 2021. Uma obra muito importante da saúde para o norte ali do estado. Essas foram algumas das ações de prestação de contas feitas pelo Pedro Salles ao governador Ronaldo Caiado. E também foi falado aqui sobre os planos para os próximos dois anos de governo do Ronaldo Caiado. Então, são os planos da Goi Infra para 2021 e 2022. Isso inclui a duplicação de seis rodovias, incluindo a rodovia GO 020 entre Bela Vista e Cristianópolis. Serão 41 quilômetros de duplicação e a GO 080 no trecho entre Nerópolis e o entroncamento com a BR 153, mais 63 quilômetros de duplicação. A recuperação da malha viária também está nesses planos para os próximos dois anos. A Goi Infra pretende investir R$ 837 milhões na conservação e manutenção de 21 mil quilômetros de rodovias goianas e R$ 37 milhões também na sinalização. É uma boa notícia para todos os goianos porque é importante ter essa malha viária seja ampliada ou seja recuperada para a trafegabilidade do estado, Guilherme.